O que fazemos se os alienígenas atacarem? A possibilidade de um ataque alienígena é puramente especulativa e não há evidências concretas que sugiram que isso possa ocorrer. No entanto, caso um cenário hipotético de encontro hostil com alienígenas ocorra, aqui estão algumas considerações. Priorize a segurança. Mantenha-se seguro e siga quaisquer instruções ou diretrizes dadas por autoridades competentes. Busque abrigo e proteção adequados. Evite o pânico. É importante manter a calma em situações de crise. O pânico pode dificultar a tomada de decisões racionais e adequadas. Busque informações confiáveis. Mantenha-se atualizado sobre a situação por meio de fontes confiáveis de informação, como emissoras de rádio e TV, autoridades governamentais ou agências de segurança. Siga as orientações das autoridades. Esteja atento a quaisquer instruções dadas pelas autoridades. Eles provavelmente terão planos de emergência e protocolos estabelecidos para lidar com uma situação incomum como essa. Busque apoio comunitário. Permanecer junto de outras pessoas pode fornecer apoio emocional e ajudar na tomada de decisões coletivas sobre as ações a serem tomadas. Mantenha-se preparado. É sempre uma boa ideia ter um kit de emergência com suprimentos básicos como água, alimentos não perecíveis, medicamentos e suprimentos de primeiros socorros, além de estar familiarizado com os procedimentos de emergência em sua área. É importante lembrar que essas considerações são baseadas em uma situação puramente hipotética. A probabilidade de um encontro hostil com alienígenas é desconhecida e não há garantia sobre como as coisas se desenrolariam. Portanto, é fundamental confiar nas autoridades competentes e seguir as instruções dadas em qualquer cenário de emergência real.